Produzir alimentos foi sempre uma estratégia de segurança alimentar e de soberania nacional. A agricultura não pode parar. E é por isso que nós também não paramos aqui todos os dias a fazer ervas frescas para que os portugueses possam continuar em casa, em segurança e com mais saúde. Dê força à agricultura nacional e aos agricultores. Consuma português. Alimente quem nos alimenta. Dê força à agricultura.